Música Olá, eu sou Juliana Espíndola e está começando mais uma edição do Jornal da Saúde, sua dose diária de informação. Música A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi lançada hoje em Brasília. A meta é vacinar 30 milhões de pessoas que ficarão imunizadas contra a gripe comum e também contra o vírus influenza H1N1, responsável pela gripe suína. A campanha foi lançada em entrevista coletiva realizada na sede do Ministério da Saúde. O secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, falou sobre as novidades deste ano, que incluem também como público-alvo a população prisional. A população prisional, né, 500 mil pessoas, é uma população importante, porque além de 500 mil pessoas, né, um grupo grande, é um grupo que tem contato permanente com a comunidade. Então, qualquer doença, qualquer vírus que acelere dentro de uma população confinada, ele pode, né, nesse contato com a comunidade, fazer com que a transmissão chegue à comunidade. Então, seja porque é uma população sob a guarda do Estado, tem condições especiais que propiciam uma maior velocidade de transmissão, visando a melhorar as condições de saúde dessa população. Além da população carcerária, também devem ser vacinados gestantes e bebês entre seis meses e dois anos, idosos, profissionais de saúde e população indígena. Os bebês devem receber duas doses da vacina. A segunda deve ser administrada 30 dias após a primeira. A intenção é conseguir atingir pelo menos 80% do público-alvo, a exemplo da campanha do ano passado. 65 mil postos de vacinação vão estar espalhados pelo Brasil para atender a essa demanda, com 240 mil profissionais envolvidos na ação, inclusive nas áreas de difícil acesso. O investimento é da ordem de 200 milhões de reais. Durante a coletiva, Jarbas Barbosa ainda ressaltou a redução de 64% no número de mortes pelo vírus influenza H1N1 desde a pandemia de 2009. Segundo o secretário, os casos desse tipo de gripe são mais sazonais do que pandêmicos. Mas os cuidados devem continuar, principalmente agora, com o início do inverno. Você tem que lavar as mãos várias vezes por dia, porque várias vezes por dia a gente pode tocar um ambiente, uma superfície contaminada. Evitar tocar a face, porque a gente pode ter aí não só o sarampo, outros vírus. Não compartilhar o objeto de uso pessoal e cobrir sempre a boca e o nariz com lenço, descartável quando for espirrar ou tossir. O dia de mobilização contra a gripe começa sábado que vem, dia 5 de maio, mas a campanha se estende até o dia 25 em todo o país. A Câmara dos Deputados deve colocar em votação na tarde de hoje a proposta de reforma do Código Forestal. O principal impasse no texto final é a anistia a pequenos produtores que desmataram áreas de preservação permanente em beiras de rios. O governo quer que a nova lei mantenha as regras aprovadas no Senado, que exigem dos produtores a recomposição das matas ciliares. A votação tem previsão de início para as 2h30 da tarde. A violência contra crianças e jovens será tema de um curso oferecido pelo Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz. Entre os temas abordados nas aulas estão o papel dos setores da saúde, da educação e da assistência social na prevenção e atenção às vítimas. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação já anunciou a data em que ocorrerá a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2012. O evento vai acontecer entre os dias 15 e 21 de outubro e tem como tema Economia Verde, Sustentabilidade e Erradicação da Pobreza. Apenas uma correção, a campanha contra a gripe começa não no sábado agora, mas no sábado que vem, dia 5 de maio. A população indígena feminina está ficando obesa e, em contrapartida, as crianças estão apresentando desnutrição. É o que aponta o estudo realizado pela Funase, em parceria com a Abrasco, sob a coordenação da Ensp, a Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. O estudo avaliou mulheres e crianças indígenas de uma amostra de 113 aldeias brasileiras durante os anos de 2008 e 2009. A preocupação com o assunto foi trazida à tona recentemente durante a posse da nova presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do governo. Os dados do chamado Primeiro Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas apontaram que quase 46% das mulheres entre 14 e 49 anos estão acima do peso e, dessas, 6% estão obesas. Elas estão ficando hipertensas também. O percentual de índias com a pressão arterial acima do recomendado foi de 13%. Outro resultado que chamou a atenção foi o surgimento da anemia entre elas. 32% estão anêmicas, percentual que sobe para quase 47% na região norte. Com relação às crianças, nós observamos também um descompasso no campo alimentar. Claramente, 26% das crianças indígenas que foram examinadas apresentavam-se com desnutrição crônica. O quadro alimentar e nutricional é um quadro complexo e mostra, na verdade, por um lado, na infância uma situação de desnutrição e, na idade adulta, uma situação com tendência a uma supernutrição. Como esse é o primeiro estudo que fez esse tipo de avaliação, ainda não há como precisar o motivo que levou o hábito dos índios a mudar ao longo do tempo. As análises mais aprofundadas em relação à pesquisa estão começando agora. E o que se pode adiantar é que, historicamente, a situação econômica é um fator determinante na definição do perfil nutricional e epidemiológico dessa população. Nós temos aí mudanças ambientais acontecendo. Há uma porcentagem grande das terras indígenas demarcadas no Brasil que são pequenas demais, terra muito pequena, com muita gente morando dentro. Você não tem floresta para caçar, não tem rios próprios para pescar e sequer terra para plantar. Então, isso realmente leva esses índios a buscar alimento fora, doações, compra, etc. Isso realmente tem um impacto muito grande sobre as práticas alimentares, os hábitos alimentares. Segundo o pesquisador, o maior desafio para a saúde pública é traçar uma assistência adequada, que considere a diversidade cultural inerente aos índios. Nós temos um subsistema de atenção saúde indígena no Brasil hoje que é bastante interessante, potencialmente, mas que ainda apresenta uma série de fragilidades no que diz respeito à sua cobertura, à qualidade dessa cobertura e também aos recursos humanos que não são muito facilmente disponíveis. Você tem dificuldade para contratar pessoal para levar para essas áreas também. Então, há uma grande rotatividade de pessoal. Isso realmente também não ajuda muito na construção de um subsistema que possa ter, digamos assim, continuidade. E na área de saúde, continuidade é tudo que você quer que aconteça. O inquérito nacional também mostrou que a população indígena tem sido mais acometida por doenças respiratórias agudas e também infecciosas, como malária e parasitórias intestinais. Todas elas estariam associadas à pobreza e a mais condições de moradia. O Jornal da Saúde fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá. O Jornal da Saúde fica por aqui. O Jornal da Saúde fica por aqui.